A partir de hoje, os espanhóis que quiserem entrar no Brasil precisam cumprir novas exigências do governo brasileiro. O tratamento dado a eles agora é o mesmo que os brasileiros recebem quando viajam para a Espanha. Hoje, no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo, desembarcou um grupo de turistas espanhóis já sujeitos às novas regras. Eles tiveram que apresentar passaporte válido por pelo menos seis meses, passagem de volta com data marcada, comprovante de estadia e pelo menos R$ 170,00 diários para se manter no país. Nós tomamos essa decisão como uma resposta às solicitações de apoio, de assistência que os brasileiros vêm nos fazendo há quatro anos, desde que a crise de inadmitidos começou em 2008. Então, essa medida é para nivelar os requisitos de lado a lado, na expectativa de que a próxima vez que nós sentarmos em uma mesa de negociação com a parte espanhola, nós possamos discutir tudo em caráter de reciprocidade, pensando em facilitações simultâneas e recíprocas. Para o governo brasileiro, a decisão de tornar mais rigorosa a entrada de espanhóis no Brasil não afeta as relações entre os dois países. O assunto ficou contido na nossa pauta migratória e consular. Isso não altera em nada o excelente relacionamento que nós temos com a Espanha. Nós estamos abertos a voltar a estaca zero, a pedir um relis passaporte, mas isso vai ser feito em condições de absoluta reciprocidade. Outra exigência feita pelo governo brasileiro é uma carta registrada em cartório para os espanhóis que forem convidados a ficar hospedados na casa de amigos ou parentes aqui no Brasil. Música 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 Música